Olá, estamos aqui para mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com Fernando Bonassi. Fernando Bonassi escreve para cinema, para teatro, é autor de livro, escreve, escreve e escreve. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa maratona. Daqui a pouco eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa recebe Fernando Bonassi. Em sua homenagem, você nasceu na Moca, eu não nasci na Moca, mas morei na Moca muito tempo. Eu usei aqui uma camisa do nosso querido Juventus, não é isso? Quase Grenar. Quase Grenar. Você é juventino por imposição, como é que é a história? Meu pai tinha uma oficina eletromecânica atrás do campo, então a gente sempre subia no teto da oficina para ver os jogos. Então você acaba que vira juventino. Mas é uma piada, na verdade eu torço pelo Palmeiras. Ih, italiano meia boca, italiano meia boca torce para o palestra. Duplamente, tá. Escuta, você me contou uma história genial de um dia num jogo do Santos na Rua Javari, a madre lá da escola Montessori dá um esculhambro no Pelé, como é que é isso? Pois é, eu estava vendo um jogo no início dos anos 70 e teve uma falta, Pelé e Edu para bater, o Edu bateu, que bateu na esquerda, assim. Bateu a bola, bateu na barreira e foi para trás do Alambrado no Jardim da Infância. É, no colégio. As madres montessorianas, assim. E aí ela pegou a bola e veio no estádio. E aí corta para ela, junto do Alambrado, com o dedo na cara do Pelé, dizendo, já onde já se viu você chutar a bola ali? Podia ter pegado em alguma criança, tá. Agora, com todo esse hábitat aí, você nunca pensou em colocar o futebol nessas suas tantas atividades? Até tem, tem alguns contos que tem, acho que é um tema fundamental, assim, é um barato desta cultura, assim, é difícil você escapar, né. Tem, tem, não é um tema preponderante, assim, mas é um, eu tenho, eu sempre, sempre que eu posso vejo o futebol, me esvazia a mente, assim, tem o poder de me acalmar, tal. Acho maravilhoso. E por falar em futebol, eu me lembro aqui de dois grandes autores brasileiros e até queria colocar você em relação a eles, Plínio Marcos e Nelson Rodrigues. Os dois transaram futebol muitíssimo bem, o Nelson Rodrigues era fluminense apaixonado e escrevia maravilhas sobre futebol. Plínio Marcos, que era torcedor do Jabaquara, muita gente pensa que era torcedor do Santos, não é, não era, né, o grande teatrólogo Plínio Marcos. Você está mais para Plínio, mais para Nelson, não no contexto futebolístico, no contexto da dramaturgia, no contexto da roteirização, ou como é que você se vê? Eu, na verdade, eu tenho um especial apreço pelo Plínio Marcos, assim, porque acho que tem uma, eu tenho uma impressão do Brasil, de que vivemos numa terra de doutores, assim. E esse tipo de experiência com a literatura, de ter um contato com as coisas, ter um envolvimento com a realidade, tentar reportar isso de alguma maneira, tem o meu apreço, assim. Embora eu não goste tudo do Plínio, acho dois perdidos de uma noite, surge uma coisa, assim, determinante para a dramaturgia brasileira, mas não gosto, acho que às vezes falta imaginário ao Plínio, ele fica tão preso à realidade das coisas, que esquece a capacidade de fabular que os seus personagens não têm. É navalha na carne mesmo, né? É, eu acho que às vezes ele se excede um pouco nisso, embora seja do meu gosto. Já o Nelson, eu acho, eu não gosto do Nelson, acho que o Nelson tem uma visão das coisas, que é um esgar de madame. E é, para mim, o Nelson é um pouco o escritor oficial da elite brasileira. Agora, por que o Brasil é uma terra de doutores e onde isso se encaixa na sua obra, exatamente? Bom, em que caso você trata disso, especificamente? Bom, eu acho que, de uma certa maneira, eu trato disso em tudo o que eu faço, assim, né? Mas agora eu estou trabalhando numa situação carangiru, estou adaptando o livro do Drauzio para o cinema, para o Hector, junto com o Victor Navas. Você já terminou o roteiro, parece. A gente está há três semanas de acabar. Ainda tem um último pente fino. É uma terra de doutores porque a renda não é partilhada, porque a educação não é partilhada. As pessoas preferem morrer no cruzamento agarrando o seu Rolex a pagar imposto de renda. É uma terra em que se paga, vive fora daqui, a quantidade de imposto que se paga na Europa é muito maior do que se paga no Brasil. É uma piada que a gente paga imposto. E se paga, né? Se paga de fato, se paga na fonte. O empresário e o operário pagam na fonte. E aqui não. Então eu acho que é uma elite suicida. Na verdade, eu acho que o Brasil, eu olho o Brasil como um país que tende ao suicídio, assim. Justamente porque não tem essa capacidade, essa solidariedade básica de sobrevivência mesmo. Porque os caras estão aí na periferia, estão nas cadeias e uma hora eles vêm. Entende? As pessoas aumentam, o seu desejo de ser feliz também aumenta. E é o desejo de alguém ser feliz que justamente faz com que se pratique violências com os outros. E quem é tão pouco feliz como no Brasil, resta muito pouco a não ser praticar violência. Isto se manifesta na literatura, na minha literatura, eu acho, com uma certa agressividade. Acho que é um texto agressivo, é um texto violento. Então, assim, de uma certa maneira eu procuro ser coloquial, ao mesmo tempo em que acho que o texto literário tem que ser muito sofisticado, tem que ser uma investigação de linguagem, mas não para por aí. O que também é um fenômeno comum na literatura brasileira, mais apreciada pela norma culta, já que estamos aqui neste programa, que é essa literatura... Que não tem nenhum preconceito contra nenhuma das, mas sempre faz referência à norma culta, porque... Pois é, eu digo isso... Tudo que eu estou te dizendo tem a ver com o meu gosto pessoal. Eu não vou sair fazendo manifesto e botando ele na cara de escritores, assim. Mas há uma vocação metalinguística na literatura brasileira dita importante e culta. Em geral, é uma literatura que fala do próprio fazer literário, especialmente na poesia brasileira. Isso me cansa, isso eu acho pouco. É um país tão incrivelmente patético de acontecimentos, e a gente ficar em casa escrevendo textos sobre escrever textos. Eu acho isso muito pouco. Eu estou mais interessado em sair para a rua, assim, e chacoalhar com as coisas que eu vejo. Lidar literariamente com o mundo que eu vejo. Posso pegar aqui os dois últimos trabalhos seus? Aliás, antes desses dois últimos aqui, você falou em agressividade, falou em qualquer coisa desse tipo. Este livro aqui, o Tá Louco, né? Chegou a ser queimado em praça pública ou em praça fechada. O que aconteceu com isto aqui? Por que este livro foi fechado? Foi queimado e... Porque era imoral, assim. Este livro foi uma encomenda da editora moderna, que me ligou e disse, olha, os moleques começaram a ter aulas de educação sexual, mas não tem nenhuma literatura que estimule-os a falar de sexo. O que a gente tem são trechos de romance, aqueles livros imbecis, que o sujeito vai lá, desenha um útero na lousa e fala isso do órgão reprodutor feminino. Então, isso é uma educação sexual, né? Então, eles queriam livros que descrevessem o momento... Chamaram dez escritores e pediram para que esses dez escritores descrevessem sua primeira relação sexual. Então, é um livro que tem sexo. É impossível falar de educação sexual sem falar de sexo. E a professora interpretou isso como indecência, sei lá, e queimou o livro. Eu ri. Isso... Eu ri. Mas depois eu lembrei do... Acho que Thomas Mann que falou aqui, os caras começam primeiro queimando livros e depois queimam pessoas. Aí eu fiquei um pouco assustado. Eu acho isso ruim. É perigosíssimo. É muito perigoso. É uma honra, mas é ruim. Não, é muito perigoso. É perigoso mesmo porque quando a coisa descamba para esse lado, as consequências são imprevisíveis. E o que eu acho terrível disso é ter acontecido com pessoas em formação, com crianças e tal. Porque eu acho que as pessoas que... Quer dizer, tem uma lacuna do ensino literário na escola, assim, muito grande. Porque eu acho que isso também tem a ver com uma certa fobia do vestibular, um certo jeito utilitário de lidar com a história da literatura brasileira. Não é... Raramente é prazeroso e tal. Sim, imposto. Em algumas escolas você vê um trabalho mais dirigido, mais importante, mais cuidadoso com a literatura. E já que você tocou nesse assunto todo, duas coisas. Primeira, o livro foi queimado nessa escola, mas e aí? Ele foi lido em outras escolas? Foi discutido? Foi debatido? É isso? Foi. A coisa mais interessante deste livro é que os debates, em geral, acontecem. Eu vou muito à escola. E é muito curioso. Você chega numa escola de periferia, por exemplo, você vê garotas de 13 anos com um filho no colo. Sim. Como é que eu vou ser hipócrita com essa garota que aos 13 anos de idade já tem um filho? Sorte dela que teve apenas um filho. Poderia ter tido AIDS. Entende? Então é uma questão de escolha. É uma escolha moral, é uma escolha política. Vamos ensinar as crianças ou não? Entende? Supondo que as crianças não saibam. Entende? Que é outra ilusão que a gente vive. Porque as pessoas estão praticando sexo a partir dos 11 anos e a gente só que não está ouvindo, que está vendo. Quer dizer, há uma... Há vida sexual muito antes da escola lidar com esse problema. Mas tinha que ter uma certa coerência entre os tempos. Aí eu acho que falta. E a outra coisa, você tocou em escola, no estudo da literatura, na leitura propriamente dita. Como é que você vê isso na escola brasileira? Como é que você vê a educação no Brasil hoje? Você como escritor, você como cidadão. Eu estudei durante a ditadura militar. Eu me lembro de cantar o hino todo dia, às 7h30 da manhã. Onde é que você estudou lá na Moca? Estudei no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que fica lá na Rua da Moca, né? Eu estudei na Juvenal Parada, no Armando Araújo. Armando Araújo. E se cantava o hino diariamente. Entre... Comecei a estudar em 69 e em 69, em 63, se cantava o hino praticamente todo dia. Hino jamais se estudou literatura e o século XX não existia. Então, eu saio deste lugar... Nada existia. Nada, era um currículo medíocre. Lá no Colégio Estadual BMDC, uma vez eu coloquei no mural da escola uma matéria, década de 60, final da década de 60, uma matéria do Jornal da Tarde sobre poluição e a matéria foi tirada do mural porque era subversiva. Imagine falar de poluição. Imagina. A censura nunca é inteligente. Ela é burra e medíocre em qualquer parte do planeta, em todos os momentos históricos. E como era burra, a escola que eu tive era muito ruim. Agora, eu também não vejo... Eu não tenho uma relação muito positiva com escolas em geral. Eu não fui um bom aluno, não fui muito disciplinado, nunca me interessei muito por aprender certas coisas que eu não via nenhum sentido. Sempre passei raspando, inclusive. Então, eu não tenho uma impressão muito viva da escola. Agora, se lê muito pouco. Em geral, o trabalho... Mesmo o trabalho das editoras não é bom. Você pega essas fichas de leitura que eles fazem, em geral, são banais, são decorativas. Eu não tenho uma... Eu não sinto que a literatura é um tema que tem sido trabalhado com decência. O que você encontra em escolas mais ricas, escolas pagas, são professores bem pagos e bem treinados que têm um trabalho sério com literatura. Mas a escola pública, de uma maneira geral, os professores ganham pouco, não têm treinamento, não têm acesso aos livros. E eu acho que a única... Não há mágica para você virar um país de verdade, não essa piada que a gente é, que é a educação. Portanto, eu sinto falta de investimentos nessa área. Sinto falta de ver o livro na escola pública, de ver o computador na escola pública. Você imagina quantos milhões de crianças estão na escola pública, hoje que não têm acesso à linguagem informática. Essas crianças estão fadadas ao insucesso. Eu estava lendo uma matéria, por exemplo, parece que as crises desses terceiros mundos, nós e a Ásia, e o sujeito no artigo dizia que, por exemplo, depois que essa desgraceira toda passar, se passar, que a Ásia estará muito mais qualificada, porque eles têm investido em educação há muito mais décadas e mais seriamente do que a gente. Isso é muito sério. O que você faz no Carandiru exatamente? O que você tem lá de oficina, de redação? O que é isso? Eu fui ao Carandiru com o grupo Teatro da Vertigem, que a gente acabou fazendo o espetáculo chamado Apocalipse 1,11, que está em cartaz em São Paulo, no presídio do hipódromo. A gente queria encenar essa peça dentro do Carandiru, levar o espectador para dentro do Carandiru, mas por razões de segurança, alegadas razões de segurança, a gente não pôde. Eu comecei a ir aí. Os presos começaram a fazer um trabalho de corpo com os atores, e eu não tinha nada para ensinar. O que eu fiz foi elaborar um questionário com umas 40, 50 perguntas, e que se o detento respondesse frequentemente, aquele questionário se transformaria em uma página de diário. Vai desde que horas você acordou, até que filme você viu e por que, com o que você sonhou, enfim, tentar estimular a subjetividade do sujeito. Deu certo com algumas pessoas, eu fiquei lá um ano fazendo isso. Este aqui, que é o seu penúltimo trabalho, O Céu e o Fundo do Mar. Isso é uma história de amor entre um homem muito jovem e uma mulher bastante mais velha do que esse jovem, que se passa durante a anistia, uma parte do livro do anistia, uma parte do antirregime militar. Este rapaz está enamorado desta mulher, que é esposa de um desaparecido político. O último é este aqui. Sem coisas. Sem coisas. Esse título tem algum trocadilho ou não? A gente pôs o número, né? Ou o fato de estar com o número já é para acabar com o trocadilho? É, não, a gente... Pois é, o problema do trocadilho é que não tem simultaneidade. O ideal seria ter o C com C e com S, assim. Se a gente encontrasse uma formulação gráfica, disso seria o ideal. Mas isso são os contos... Alguns dos contos daí foram publicados na Folha, tem uma coluna na Folha... E eu acho maravilhoso fazer essas coisas. Porque, assim, eu não sei como é que você trabalha, mas, assim, romance, você vai escrever um romance, você passa, às vezes, anos com a história na cabeça. E você deixa ela lá, cozinhando, cozinhando, e você fala, não, agora dá para escrever. E aí você passa uns meses fazendo pesquisa e mais alguns meses trabalhando. Um romancista passa anos com a história na cabeça, às vezes a vida inteira. Eu não tenho paciência para isso. O ideal é, quando eu tenho uma ideia que eu acho que pode virar um texto, eu vou lá e escrevo. Eu procuro fazer a coisa sinteticamente para não perder nenhuma ideia. Talvez eu sou um romancista, digamos, preguiçoso e um contista bastante trabalhador, assim. É porque o romance, de fato, o gás tem que estar... Pois é. O gás tem que estar a mil, né? Pior, assim, é esta... Não só o cotidiano da escrita, em geral, é muito saboroso, assim. Mas tem um processo de reflexão, de construção da narrativa, quando é narrativo o livro, que te toma meses, que também é adorável. Mas que, neste momento, em geral, você se fecha, você rechaça outras histórias, outras ideias. E eu não estou no momento da minha vida em que eu queira fazer isso. Portanto, essa coisa de romance ficou no ar. E a coluna? A coluna na folha tinha oito... Você me contava isso aqui. Tinha oito linhas, a coluna, né? E passou a dez com a reforma gráfica que o jornal realizou. Terrível. Essas duas linhas... Foi terrível. Foi terrível, assim. A folha mudou lá o projeto gráfico, assim. Quando me avisaram nisso, assim, eu quase desmaiei em casa. Falei, nossa, como é que eu faço dessas oito virar dez, assim. Porque é um trabalho de concentração. Eu aprendi a me concentrar, sabe assim? A concentrar no texto. Quando sai, já saía com oito linhas. Isso é impressionante, né? Para o telespectador em casa que imagina que escrever seja uma coisa assim. Muita gente acha que escrever é um ato... Nós somos meros médiums, né? Quer dizer, alguém manda para nós, a gente só intermedeia. É feio para a burra, intermedeia, mas é intermedeia. Paciência, né? E a gente não intermedeia coisa nenhuma, né? Precisa... Nada, tem um trabalho enorme. Como é que você resolveu essas duas linhas aí? Engraçado sempre, se eu não fosse escritor, eu seria marceneiro. Adoro a ideia de mexer em madeira, assim. Tem alguma coisa disso. Você pega um tronco, aí você tira a casca, aí você desenha, aí começa a perfurar. Com as frases é a mesma coisa. Quando você tem um espaço muito restrito, frequentemente a ideia sai maior. Frequentemente escapa para quinze linhas. O que não quer dizer que fazer dez seja melhor que oito. Porque o que precisa é concentrar, né? E eu acostumei a trabalhar no espaço da coluna. Então é um serviço braçal, assim. Você cria o grosso da história e depois fica com um cinzelzinho ali trabalhando o texto. Textos que eu, por exemplo, já escritinha com essa coisa. Eu tinha muitos textos na frente e não consegui reescrever nenhum deles. Para você ter uma ideia. Tive que escrever novos textos de dez linhas ao invés de botar duas linhas no dia oito. Sim. Porque eu não consegui. A gente vai parar um minutinho aqui. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fernando Bonassi. Nós estamos de volta com o Fernando Bonassi. Fernando, nós temos algumas imagens de filmes e peças que você escreveu, que você roteirizou. Eu queria que, enquanto as imagens aparecem, começamos com um céu de estrelas. Eu queria que você falasse um pouquinho do filme. Bom, o Senhor de Estrelas é um filme da Tata Amaral. Eu fiz a primeira versão do roteiro. A gente brigou. Depois ficou amiguinho de novo, mas a gente brigou. Em geral, as pessoas gostam do teu texto e compram os direitos dele por razões que, em geral, o autor execra. É comum isso. As pessoas identificam qualidades no teu texto que você considera coisas menores. E aí descobri que, por exemplo, a Tata desenvolveu um filme maravilhoso com um personagem feminino desse romance, O Céu de Estrelas, que é um objeto de cena. Ela aparece num canto. É uma personagem sem fala, sem nada. Era descrita pelo narrador. Ela não é nada. E ela quis desenvolver um personagem feminino. Falei, Tata, você é louca. Você comprou um homem inteiro e quer uma mulher aos pedaços. Mas, enfim, aí ela chamou Jean-Claude e Roberto Moreira que fizeram um roteiro lindo. Então, é muito mais interessante que haja outras vozes falando do seu trabalho. Hoje, por exemplo, eu já vendi outros livros para adaptação e não quero fazer o roteiro. Quero me contaminar dessas outras visões. Acho isso mais interessante para mim. Tá. E Os Matadores? Os Matadores foi um filme que eu escrevi com o Vitor Navas, o Beto Branche, o autor da história que é o Marçal Aquino, um bom, um excelente contista. E é um policial brasileiro, um filme de fronteira. Gosto muito do filme. Acho um grande policial brasileiro. Pouco visto, mas é muito bem feito. Eu gosto muito do filme. Acho um dos meus trabalhos mais... Dos quais eu mais me orgulho, mais bem acabado. O Beto Branche é um diretor muito competente. Minha vida curta. Vocês foram avisados que tinha que sair hoje. A gente só está defendendo que é nosso. Esse é a sua hora. Te dá roupa. Nós outros somos amigos. Não posso ficar mais com ele. Tá entendendo? E um sucesso aqui, da casa, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, aqui da querida TV Cultura. O filme foi dirigido pelo Cal Hambúrguer, né? Pelo Cal Hambúrguer, né? E aí, o que que... Eu trabalhei aqui, na Cultura, fazendo alguns textos da Morgana, da personagem da Rosy Campos. E aí, o Cal me chamou para escrever o roteiro. O roteiro foi escrito por muita gente, em fases, em momentos diferentes. Eu viajei para fora, o Cal também, chamou outros roteiros. O legal de roteiro de cinema é que é um processo colaborativo. Então, acho que tem uns oito roteiristas do filme. Eu sou um deles. Eu fui contratado para fazer, a gente desenhou. Foi o segundo. Havia, acho que uma primeira versão do Flávio de Souza ainda. A gente trabalhou sobre ela. Depois, a Ana Moilaerte trabalhou. Muita gente trabalhou. O que eu acho que é uma qualidade do roteiro e deste fazer cinema. E, curtas, você tem dois que a gente pode mostrar, premiados, parece? Ou um deles, premiado? Um ganhou filme, direção e roteiro em gramado, O Trabalho dos Homens. O Trabalho dos Homens. São filmes de, basicamente, assim, é um projeto que eu tenho convicto, tornava esse meu parceiro de roteiro, de escrever, de fazer oito filmes de duplas. Neste Trabalho dos Homens, são dois policiais conversando enquanto aguardam para matar um sujeito. Dois snipers da polícia, esperando para assassinar um sujeito. O Amor Materno é uma mãe e uma filha discutindo a hipótese do aborto para essa filha. E a gente acabou de escrever a história de dois craqueiros e de um motorista de ônibus e um cobrador indo entregar o ônibus à garagem. E a ideia é de um dia vir a juntar esses curtas num longa de trechos com filmes dialogados. É um filme de texto, basicamente. E teatro, nós temos o Apocalipse 1,11. Por que o 1,11? O que é isso? O 1,11 é uma menção a um versículo, que é o Escreve o que Vês e Manda para as Sete Igrejas, a primeira ordem do anjo para o personagem do João. E é também uma lembrança do terrível, do episódio que, para a minha geração, eu acho que marca a perda da inocência do Brasil, que é o Massacre do Carandiru. Nós temos o Preso Entre Ferragens. Tem uma peça de teatro, também é o meu projeto de primeiro longa-metragem. E é um monólogo, todo falado, dentro de um carro batido. Começa a peça de teatro, bate o carro e você assiste esse monólogo desse sujeito dentro do interior desse automóvel. Esse impulso de virar o volante para a esquerda, acelerar e jogar o carro em cima deles. Qual é a relação que você tem com a crítica, em suma? O que você acha do trabalho do crítico, a crítica literária em si, a acadêmica, a jornalística? Como é que você... A teoria literária não foi importante na minha formação. Gosto de que o... É importante comercialmente que um livro seja resenhado e criticado, mas para aí para mim. Não ouço, não me interessa. Não é importante para o meu trabalho literário. Eu jamais sentei pensando que eu estaria fazendo uma coisa que pudesse vir a ser criticada e que devia ser assim ou assada. Acho importante, assim... Acho que o livro é maltratado pela imprensa. Acho que, assim, fora daqui você vê a imprensa sistematicamente resenhando e criticando livros. Eu digo diariamente uma página para livros. Isso nos falta. Eu sinto falta de uma presença da crítica como um elemento estimulador de leitura. Isso eu sinto muita falta. Eu oro em Deus para que os jornais deem mais poder ao crítico literário. Isso é bom para todos. Bom, a gente faz uma mínima pausa agora e já volta. Bom, nós falamos da Moca aqui, da Gloriosa Moca. Você teve o privilégio de ir lá nascer, na Avenida Paz e Barros. Eu nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Depois vim para São Paulo e morei na Moca há muito tempo. Eu vou mostrar aqui rapidinho o livro de um moquense, do Guido Carlos Piva. Orrameu. Orrameu. Orrameu é um clássico. Orrameu é um clássico, né? O canto da Moca. A gente um dia vai conversar com ele aqui. Acho que você viu a vida inteira, desde que você nasceu, você viu o Moca com acento lá na Moca, né? Em tudo quanto é placa. Pois é, acontece o seguinte. O caso de Moca, a gente fala Moca, né? Porque a gente já fundiu os dois Os, mas a gente escreve com dois Os. Mooca, né? A separação silábica disso qual é? São três sílabas. Mo-O-Ca. Um O se separa do outro, existe hiato, mas esse O de Mooca não leva acento. Pelas regras gramaticais. E por quê? Não confunda o caso de Mooca com o caso de Vô, né? De Mo do verbo Moer, de Co do verbo Coar. Também há dois Os. Um se separa do outro, só que é tônico o primeiro. E existe acento quando o primeiro é tônico. Portanto, não existe acento quando o segundo é tônico. Então, isso explica por que Vô tem acento, Co do verbo Coar tem acento, Mo do verbo Moer tem acento, né? Em Jô e por aí vai. E isso explica por que Mooca não tem acento. Então, pessoal da Moca, Bonassi, por favor, da próxima vez que você escrever Mo-O-Ca. Mas é uma licença poética, né? Uma licença poética, pronto. Mas que não tem acento. E a Paura? Você alguma vez escreveu Paura em algum texto seu ou não? Ah, eu acho que sou mais do terror e do medo, não da Paura. Paura é uma palavra que só quem é de São Paulo usa ou ouve com alguma frequência, né? Sobretudo se vem da Moca ou se vem de algum lugar de influência italiana ou de gente que veio da Itália. Paura é medo. O Aurélio não registra, nem na última edição. Mas o vocabulário ortográfico da academia, que tem força de lei, registra a Paura. E com acento e tudo, por causa do Iato, Pa, U, Ra, o A e o U se separam. E aqui em São Paulo, em alguns lugares, a gente usa muito isso. Uma Paura, meu, uma Paura, né? Importante, mas... Legal. Pa, U, Ra, com acento e tudo, está no vocabulário ortográfico da academia. Bonassi, grazie. Obrigado a você pela força, imagina. Muito obrigado e força, força mesmo, porque lucidez não faz mal, muito pelo contrário, faz bem. E tocar nessas feridas todas, expô-las e tratar delas é uma coisa muito importante. Obrigado, Fernando. Obrigado a você pelo convite. A gente volta na próxima semana. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa língua. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua.